Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. O Senhor está falando agora para aquela igreja, para aquele pastor, para o anjo da igreja, obviamente para que o anjo da igreja comunique a igreja, que o Senhor sabe muito bem, conhece muito bem as obras daquela igreja, e que o Senhor sabe onde eles estão, que é exatamente onde está o trono de Satanás. E o que é, irmãos, o que é uma cidade, o que quer dizer isso? Onde está o trono de Satanás? Por que a igreja de Pérgamo, que é a cidade de Pérgamo na Ásia Menor, ela era considerada pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo, onde estava o trono de Satanás? Por um detalhe, amados, porque a cidade de Pérgamo, ela era um centro de adoração pagã de muitas e muitas e muitas deidades. É claro que nós sabemos que todas as cidades da Ásia Menor tinham a idolatria. Nós sabemos, por exemplo, que Éfeso era guardiã do templo da grande, entre aspas, que ela não é grande coisa nenhuma, da Diana dos Efésios, a Deus Artemis, sim. Mas há uma diferença na cidade de Pérgamo, porque na cidade de Pérgamo é um centro de adoração. Para você ter uma ideia, por exemplo, a cidade de Pérgamo era como se fosse, um exemplo aqui, é muito mais forte do que isso, é como se fosse, por exemplo, a Aparecida do Norte, é como se fosse, por exemplo, a cidade de Canidé, aqui no Ceará, ou como se fosse a cidade de Juazeiro do Norte, sim, onde Canidé, onde adora Francisco de Assis, no Juazeiro do Norte, onde se adora o padre Cícero. Nós sabemos que tanto a Aparecida do Norte, como Canidé, como Juazeiro do Norte, e muitas outras cidades do Brasil, elas movimentam milhões, milhões de fiéis, todos os anos, peregrinos que vão a essas cidades para cultuar o São Francisco, para cultuar o padre Cícero, para cultuar a Aparecida. Só que eu disse que é mais forte, por quê? A idolatria de Pérgamo. Porque Pérgamo não tinha apenas uma deidade. Por exemplo, a deidade de Canidé, a principal, a maior, pelo menos, a deidade de Canidé é São Francisco, Francisco de Assis. A deidade de Juazeiro do Norte é o padre Cícero. A deidade de Aparecida é, de Aparecida do Norte é Aparecida. Então, há uma deidade específica, mas em Pérgamo não. Em Pérgamo havia várias deidades. Agora, imagina, por exemplo, uma cidade como a Aparecida do Norte, que é um centro de culto de adoração, a Aparecida, a que eles chamam de Nossa Senhora Aparecida. Imagina lá, meu irmão, a multidão que vai lá todos os anos para adorar Maria. Agora, imagina dez deidades, dez deidades lá em Aparecida do Norte, sendo adorada na mesma proporção que Maria adorada. Imagina aí, ia multiplicar dez vezes mais a quantidade de peregrinos que iriam para aquela cidade. Do mesmo jeito seria em Canidé, do mesmo jeito seria, da mesma forma seria em Juazeiro do Norte. Por exemplo, lá em Canidé tem lá a imagem de Francisco de Assis. Milhões de peregrinos vão lá todos os anos. Num ano, num ano, passa mais de um milhão de pessoas ali. Mais de um milhão de pessoas ali. Agora, imagina se tivesse ali vinte, dez ou vinte deidades sendo adoradas na mesma proporção do São Francisco. Então, multiplica esse um milhão de pessoas que vai lá para adorar o São Francisco, multiplica agora em vinte vezes, porque várias pessoas iam para adorar as outras deidades. Então, meu irmão, era sim a cidade de Pérgamo na Asa Menor. Ela era, de fato, onde estava o trono de Satanás. Onde o próprio Jesus está dizendo, essa cidade é onde está o trono de Satanás. É onde o Satanás habita. Por quê? Por causa do altíssimo grau de idolatria. O Senhor diz aqui que lá, no final do versículo, onde Satanás habita. Então, lá era onde, era a casa, podemos dizer assim, numa linguagem mais nordertina, era a casa do diabo. Era onde Satanás habita. Era como se fosse o principal lugar da Asa Menor. Era como se fosse o quartel general de Satanás lá na Asa Menor. Era lá na cidade de Pérgamo. Na cidade de Pérgamo. Imagina, meu irmão, uma igreja de Cristo funcionando. Imagina uma igreja de Cristo fundada, aberta, trabalhando numa cidade que é considerada o trono de Satanás, ou mesmo a casa de Satanás, onde ele habita. Já dá para imaginar. A perseguição que aqueles cristãos sofriam. A perseguição que aqueles cristãos, as batalhas que aqueles cristãos travavam diariamente ali naquela cidade. Para poder cultuar a Deus, para poder adorar a Deus, para poder orar, para poder realizar cultos, para poder ler Bíblia, para poder servir o Senhor e fazer a vontade do Senhor, para poder evangelizar. Imagina, meu irmão, a perseguição extraordinária que a igreja sofria na cidade de Pérgamo. Sim. Ao ponto de que... Ao ponto de... Ele diz aqui... A perseguição era tão grande, era tão violenta, tão brutal, que o Senhor menciona o nome de um santo, de um crente fiel, que foi morto lá, que foi assassinado lá. O nome deles era Antipas. Antipas. Ele foi morto. Uma fiel testemunha, um crente fiel, um pregador fiel, um servo fiel, que foi morto lá, foi assassinado lá, por conta da sua fé. Agora, o que me chama mais atenção, amado, é que no meio de toda essa perseguição, de toda essa opressão que a igreja vivia, sofria, na cidade de Pérgamo, o texto deixa claro que o Senhor diz, não tens, aliás, que retens o meu nome e não tem negado a minha fé, ou a fé em mim. Ou seja, o Senhor está dizendo que apesar de toda a perseguição, de toda a luta, toda a batalha, de toda a opressão que aquela igreja sofria ali, sim, ainda assim, eles permaneciam fiéis ao Senhor. Com tudo isso, eles permaneciam fiéis a Cristo. Retendo o nome do Senhor, ou seja, proclamando o nome do Senhor, anunciando o nome do Senhor, guardando o nome do Senhor e não negando a minha fé. Jesus diz, não negando a fé em mim. Quando ele diz, não negando a fé em mim e retendo o meu nome, quer dizer, que eles eram ameaçados para negar o nome do Senhor, mas eles não negavam. Que eles eram ameaçados a negar a sua fé em Cristo, mas eles não negavam. Muito provavelmente tenha sido esse o motivo, a causa do assassinato, da morte de Antipas, a fiel testemunha do Senhor. Agora, querido, trazendo aqui para os nossos dias atuais, ou para a nossa realidade, liberdade aqui no Brasil, aqui no Ceará, em Fortaleza, ou aí no país onde você mora. Amados, a igreja, ela tem liberdade hoje, liberdade de ser igreja aqui no Brasil. Ou talvez aí no lugar onde você, no país que você mora, não sei onde você está. A igreja tem liberdade de ser igreja. A igreja tem liberdade de fazer cultos na rua, cultos na praça. A igreja tem liberdade de distribuir panfletos, folhetes. A igreja tem liberdade de fazer cruzadas, de se reunir, de alugar um lugar e se reunir ali como igreja. A igreja tem a oportunidade, tem essa liberdade aqui no Brasil, ou no país onde você está, amor, você que me ouve. Com tudo, com tudo isso, ainda assim, com toda essa liberdade, com toda essa liberdade que nós temos tido de cultuar, de adorar, de servir a Cristo, de propagar o seu nome e sua palavra, com tudo isso, nós temos visto dia após dia, pessoas ainda por isso, negando a fé em Cristo, negando o nome de Jesus, negando o evangelho de Cristo. E por quê? Não por ameaças, não porque o Brasil seja um trono de Satanás, mas negando a fé em Cristo, porque querem se promover. Negando a fé em Cristo, negando o nome do Senhor, porque querem conquistar o mundo. Quantos ministérios hoje, meus amados, que estão negando o nome de Cristo, que estão negando a fé em Cristo, que estão negando a palavra de Cristo, porque estão distorcendo ela para se promover a si mesmo. Quantos cristãos hoje, irmão, que têm negado Jesus na faculdade, no colégio, no curso, no emprego, na empresa, nos negócios. Quantos cristãos que me ouvem agora, têm negado a Cristo, irmãos, muitos de nós temos negado a Cristo diariamente. Temos tido a oportunidade de andar nos lugares e falar de Jesus, não temos falado. Temos tido liberdade para fazer isso. Temos tido até o mesmo direito para poder fazer isso. E não temos utilizado esse direito. Irmãos, a igreja de Pérgamo era uma igreja missionária. Era uma igreja que fazia missões dentro de Pérgamo. Às vezes a pessoa acha que para fazer missão é preciso ir para outro estado, para outro país. Pode fazer missões e deve-se fazer missões na rua que você mora. No bairro que você mora, na cidade que você mora, no estado que você mora. Para fazer missões não é obrigado ir para longe. Claro, tem uns missionários que são enviados para longe, tem esse chamado. Mas tem missionário que trabalha perto de casa. E aquela igreja com toda a perseguição eram ameaçados. Neguem o nome do Senhor, eles não negavam. Neguem a fé em Cristo, e eles não negavam. E alguns deles acabavam sendo mortos, contudo aquela igreja continuava sendo fiel a Deus. Continuavam sendo fiéis ao Senhor. Não negavam o nome do Senhor, não negavam a fé em Cristo. Eles viviam a fé em Cristo em toda circunstância, em todo momento, em toda situação. É isso que está faltando em muitos de nós, igreja. Nós não podemos negar a fé em Cristo em um negócio, porque precisamos mentir nesse negócio para poder se dar bem nele. Não vamos negar a fé em Cristo nisso. Precisamos negar a fé em Cristo, porque... Precisamos ganhar dinheiro. E o emprego que você arrumou é um emprego desonesto. E para isso você precisa negar a fé em Cristo. Ah, irmão, tem tanta gente negando a fé em Cristo, negando o nome do Senhor por tantas coisas. Coisas que você poderia ficar sem elas, que você poderia renunciá-las, mesmo que fossem importantes, porque Deus lhe recompensaria. Mas, amados, reflita bem. Medite bem. E veja. Nós não podemos dizer que aqui é onde Satanás habita. Sim, claro. Satanás habita em Fortaleza, porque aqui tem um centro de adoração. Satanás habita em Canindé, porque lá tem um centro de adoração. Satanás habita em Quixeramubim, porque lá tem um centro de adoração. Satanás habita em Madalena, porque lá tem um centro de adoração. Satanás habita em Juazeiro do Norte. Satanás habita, sim, em todas as cidades do Ceará, em todos os estados do Brasil, em todas as cidades do Brasil. Nas mais de 1.550, 1.000, 1.000, aliás, nas mais de 5.500 cidades que há no Brasil. Satanás habita em cada uma delas. Porque em cada uma delas há um centro de adoração, há um centro de culto, há algumas deidades. Para começar, em cada cidade que você vai, que você vai passando, você vai vendo os objetos de culto, os objetos de adoração. Mas com tudo isso, nós não estamos sofrendo ainda uma perseguição de morte. Nós não estamos sofrendo ainda uma perseguição brutal. Eu posso ir para Canindá e pregar o Evangelho lá, e muito pouco vão fazer contra mim. Eu posso ir para Juazeiro do Norte e pregar o nome de Cristo lá, e muito pouco vão fazer contra mim. Eu posso ir em Aparecida do Norte e pregar o Evangelho lá, e muito pouco vão se levantar contra mim, vão fazer alguma coisa contra mim. E nós, irmãos, nós temos nos acovardado. Nós vimos ali o centro de adoração, a casa do diabo. Jesus disse aqui, ali está o trono de Satanás, por quê? Porque é ali onde Satanás reina, onde ele está reinando. E ali é onde Satanás habita, é onde ele mora, onde ele está. Sim. Imagina a opressão que aquela cidade sofria. Imagina a opressão que o povo daquela cidade sofria, em que o povo daquela cidade vivia. Sim, porque era onde estava o trono de Satanás. Imagina quanta violência naquela cidade. O trono de Satanás estava ali, irmão. Era onde Satanás habitava. Imagina quanta orgia, quanta depravação. Quanto desmantê-lo, quanta prostituição, e adultero, e vício, e droga. Quanta bebedeira, farra. Quanta promiscuidade naquela cidade. Imagina quanto mal. Quanta imundícia. Quanta perversão. Não havia na cidade de Pérgamo por ela ser. Por ela ser. O lugar onde Satanás habita e onde está o trono de Satanás. Mas no meio daquela imundícia, daquela lama, dessa sujeira, dessa podridão. Havia ali uma igreja santa. Havia ali uma igreja pura. Havia ali uma igreja fiel. Havia ali uma igreja justa. E nós não temos visto aqui, isso aqui em Fortaleza. Não temos visto essa igreja santa pura aqui no Brasil. Nós temos visto, meus irmãos, infelizmente, que a maioria da igreja está contaminada com o mundo. Que a maioria da igreja segue o curso do mundo. Nós temos visto, na cidade de Pérgamo, no meio de toda imundícia e imoralidade. Havia uma igreja santa que não se contaminava e que não imitava aquela cidade. Mas hoje, ao olharmos para o Brasil. O Brasil é influenciado pelo trono de Satanás. O Brasil é influenciado pela obra de Satanás. Sim, por quê? Porque grande parte da igreja evangélica brasileira adotou para si as práticas do mundo. Adotou como estratégia de atrair multidões as práticas mundanas das obras de Satanás. Nós temos que olhar para as mulheres que se dizem cristãs. Nós não vemos santidade nelas. Nós olhamos para muitas mulheres que se dizem cristãs. Nós vemos lacívia. Nós vemos sensualidade. Nós vemos vaidade ao extremo. Nós olhamos para muitos homens que se dizem cristãos. Nós não vemos santidade nesses homens. Nós não vemos santidade. Nós não vemos a luz de Deus nesses homens. O que nós vemos é ganância, é cobiça, é inveja. O que nós vemos são sentimentos malignos, mundanos e pervertidos. Que não tem nada a ver com a palavra de Deus, mas sim com as obras de Satanás. Então, meus amados, é preciso uma mudança, é preciso uma restauração. É preciso entendermos. Por assim dizer, que nós estamos habitando também. Estamos aqui. A igreja de Cristo está aqui no Brasil. Também é onde é um lugar que podemos dizer que é onde está o trono de Satanás. Que é onde Satanás habita. Porque o Brasil é uma nação idólatra e pervertida e corrupta quase na sua totalidade. Então, a igreja de Cristo aqui no Brasil está localizada num lugar onde está o trono de Satanás e onde Satanás habita. E nós precisamos, nesse momento, igreja, sermos testemunhas de Cristo. Sermos testemunhas da verdade de Cristo, da santidade de Cristo. Nós precisamos, nesse momento, honrar o Evangelho e o nome de Cristo que está sobre nós. Precisamos dar o testemunho, dar o exemplo, dar o modelo de Cristo para essa sociedade. Nós precisamos refletir a imagem de Cristo, a pessoa de Cristo, as obras de Cristo, o amor de Cristo, a compaixão, a piedade, a misericórdia de Cristo. Mas as igrejas têm sido influenciadas pelo trono de Satanás? Estão fazendo o contrário. Não há piedade, não há compaixão, não há amor. Eles exploram as ovelhas. Eles sugam as ovelhas. Eles maltratam as ovelhas. Mas é preciso que você, que é igreja, que é servo, que vocês, minhas irmãs, vocês, meus irmãos, façam valer o nome de Cristo no meio dessa sociedade idólatra e caída. Agora, sim, se o trono de Satanás é considerado em Pérgamo, que está em Pérgamo, por causa da idolatria, então posso lhe dizer que o trono de Satanás está sim aqui no Brasil. Que o Brasil sim é onde Satanás habita, porque a igreja católica é idólatra. O espiritismo é idólatra. A igreja evangélica é idólatra. Idólatra de amuletos, idólatra de rosa, de martelo, de fronha, de meia e de inúmeros amuletos. Idólatra de nomes, de homens, de placas de igrejas, de placas de ministérios. É uma igreja idólatra. E é onde está a idolatria. Está o trono de Satanás. E é onde Satanás habita. Mas no meio de tudo isso, havia lá uma igreja fiel ao Senhor. Lá em Pérgamo. E aqui no Brasil, no meio de tudo isso, eu não tenho dúvida que há também uma igreja fiel ao Senhor. E essa igreja precisa se manifestar com as obras de fidelidade. Para que o Brasil veja. E para que possamos sim ser perseguidos após serem vistas nossas obras, serem vistas as pregações verdadeiras, serem vistos o testemunho de homens e mulheres santos e sermos perseguidos como a igreja de Pérgamo foi. Sim, porque isso é justo e reto e bom aos olhos do Senhor. Que sua igreja seja perseguida por fidelidade a Ele. Então, meu amado, nós estamos, nós habitamos no lugar onde está o trono de Satanás e onde Satanás habita. Então, precisamos urgentemente mudar a nossa conduta cristã, rever e consertar o que precisa ser consertado e viver de uma forma irrepreensível, santa, justa e reta na presença do Senhor. Que Deus coloque essa palavra no seu coração. E não se deixe influenciar pelo trono de Satanás. Não se deixe dominar, porque a influência de Satanás é muito forte. Ele tenta atrair as pessoas para adultério, para prostituição, para vício, para as drogas. Sim, para armonicação, para o sexo ilícito. Mas não se deixe contaminar. Permaneça fiel ao Senhor, porque haverá recompensa para a sua vida, para o seu trabalho, para as suas obras. Em Cristo Jesus, que Deus te abençoe.